A hora do Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleraja aí vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Chama, chama, chama! Chama na grande perpão! Começando, começando a maior audiência do Brasil. A fã aqui de agora não saia nem por cem uma cocada que a medida é toda. Eu quero ver o estrago. Vamos sim, bora. Vai ligando, participando. Já já tem sua participação. Não pega nem por cem uma cocada. O programa de hoje está altamente marromeno. Você não pode perder a maior audiência do Brasil. Você me escuta na rádio afiliada da sua cidade ou então pela Moção FM. Moção.com.br Vai no meu site e você escuta 24 horas de fuleraja. Moção.com.br E no programa de hoje, você vai ver a pesquisa que revela que quem é feio, mas tem olho bonito, está torcendo para a máscara continuar e sendo obrigatória. E a enquete do dia. O que causa mais arrependimento? Tatuagem com o nome de ex ou ter jogado fora tampinha de orgulho sem lamber? ZAP ZAP DO MOÇÃO Moção Alô é o último programa que tem louco ouvinte com elogio. Agora elogio só o filé pra tu aqui no meu ZAP. Grava aí agora aqui no 85... 9984-6969. Bora ver os alôs que estão chegando aí. Vai, chama! Alô Moção, meu amigão. Eu sou o Manoel Ferreira, que é do Coitete de Noia, meu amigo Alagoas. Bora com a audiência! Obrigado pela audiência. Ele que é administrador do grupo. Eu minto, mas é puro esporte. Moção, gosto mesmo de você. Eu, nessa pandemia aí, vou te falar, viu? Tá difícil o negócio aqui. Ah, Maria, eu tenho altamente, mais ou menos... Essa pandemia tá mais difícil que regra de jogo de futebol americano. Não tem que ter nada mais. Moção, quem tá falando aqui é Ardão, de Petrolina, Pernambuco. Valeu, Moção, um abraço. Um abraço, Ardão. Feliz foi Ardão, que não teve nem sogra, nem caminhão. Eixe, Maria. Um abraço pro homem que viaja mais que maconheiro em dia de folga. Bom dia, Moção. Tô falando aqui direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Choro, sua príncipe, o Brasil todo, girando com a gente. Obrigado pela sua audiência. Uma mulher dessa aí, ela é o alvará de soltura pros gases de Marina Rui Barbosa. É isso aí. Teve solto? Ô Moção, Potência. Aqui é o Ney, aqui em Itabatinga, São Paulo. Tô te escutando, homem. Para Ney, Potência, São Paulo. Obrigado pela audiência. Esse é o homem mais estourado que espinha. Um cara de adolescente. Tá bom? Bom dia, Moção. Tudo bom? Manda aí um abraço aqui pro pessoal do bairro Santa Maria Osasso. Todos na sintonia. Entendeu? Vocês são dez. Beijos. Cheiro, sua príncipe, você é dez. Você é da boa. Chega cedo. A mulher que dá mais trabalho que prefeito em ano de eleição. Pense isso. Ai! Choro! Oh, vasco! Chau, au, 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 Moção! O fenômeno está no hora! Moção! Notícias! Atenção, notícia de hoje, notícia da boa, notícia... Deixar você pra cima, primeira de hoje, chegando! Maitê Proença diz que adora homens que abrem o coração. Ah, não tá bom dela casar com um cardiologista. Não, não. Ei! Mais outra notícia chegando! Cassiane Barbosa diz que se excita com músculos. Ah, fica a dica aí, viu, Belo? Ao invés de levar ela pro motel pra fazer amor, leve num açougue, que é muito melhor. Chegue músculo lá. Não, não. Trocão do Moção! Bora, minha espotência, grave. Aqui sua reclamação do meu zap. Bora, sua príncipe. Mande aqui, por áudio. Aqui, eu tô esperando aqui no 85... Vamos ver as perguntas que estão chegando. Vai, chama! Moção, o que é que eu faço com meus três filhos e minha esposa nessa quarentena que fico o dia inteiro fazendo barulho? Ah, Maria. Aproveita que eles fazem muito barulho e montam a banca na feira pra vender banana, tá entendendo? Esses meninos vão dar um lucro, medonho. Olha, nessa quarentena, o único barulho que a gente suporta é o da moto chegando com a pizza da gente, né não? Moção, eu tô só ouvindo falar e não tem ninguém pra me explicar. Que diabo é esse negócio de agromeração? Sua príncipa, agromeração. Agro é tec, agro é pop, agro é tudo. Menos meração. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo, a transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-811-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Opa! Eu vou dizer que ela vai participar do número de marca do circo. Eu nem li, hein? Ele vai no humor daquele... Ele não é! Óbio, 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 óbio. Alô. Alô, queria falar com a Leone. Quem fala? Dona Leone, a gente é aqui do circo do Palhaço de Depressão e a senhora se inscreveu para participar do número e como a gente está aqui na cidade, queria saber se eu podia participar daquela manta que a pessoa entra dentro do caixão e é encerrada no meio. Ninguém aqui se inscreveu para circo, não. Não, Leone, você se inscreveu para participar e tirou a vaga de uma pessoa que queria, entendeu? Não, amor, aqui ninguém se inscreveu para circo, não. O rapaz do caixão está aqui e diz que foi e vocês assinaram para participar. Não, porque foi que a pessoa se assinou e não quer participar. Não, ninguém aqui chegou aqui não, viu? Para falar em circo, não. Mas eu ia participar do número do atirador de faca cego para ele furar só a sua orelha e você botar um brinco. Ih, é assim, é? É. É, é, é o que aí? Ô, amigo, você é o mágico, é que esconde cobra? Ai, tu mano, cara, ninguém quer cac*** demais aqui, rapaz. Vai que cac*** pra lá. Ô, amigo, respeita o circo. Respeitar um cac***, rapaz, tá vendo com fuleiragem? Aqui ninguém fez cac*** e mais nem porra nenhuma. Eu sou o anão do circo, viu? Você pode ser o cac***, rapaz. Sabe que eu sou um anão? Cadê a tua educação, hein? Eu vou botar minha cac*** no seu cac***, seu fuleiro. E na sua mulher, seu cac***. Aí é demais, viu? Demais um cac***. Minha mulher fica na portaria, viu? Eu vou botar minha cac*** na cac*** da sua mulher. Ah, tu respeita o anão do circo. Respeitar um cac***, rapaz. Vai tomar no cac***, rapaz. Tá me ensinar? É, eu vou ensinar a gente aí. É, eu vou ensinar. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Moção responde. Bora, minha esportista. Mande aqui sua pergunta, qualquer pergunta, qualquer assunto. Bora, sua príncipa. Manda aqui no meu... Aqui no Zap. Aqui o DDD é oito cinco... Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Com as perguntas aí. Chegando! Ô Moção, meu irmão, come mais que esses sete jegues. O que eu faço pra parar de comer? Pior do que um leão. Cê é doido. Me ajuda aí. Ai, já é doido. Porque esse sai mais barato sustentar um jegue com danoninho do que esse teu irmão, mano. Cara, amaba. Ai, ele tá comendo mais que pedreiro com larica. Isso. Não é porque esse derrota deve estar com quarenta e oito anos. Aí tá em fase de crescimento. Mas é crescimento do bucho. Moção, como é que eu faço pra minhas tias pararem de sair de dentro de casa, hein? Fia, é só dizer a elas que aqueles bichão do caixão estão esperando elas na porta. Aí quando elas abrirem a porta, olha a musiquinha que vai tocar, ó. Chá, 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 chá. Aí é caixão e rela preta, viu, Ben? É isso. Quando elas escutarem essa musiquinha aí, elas vão ficar com mais medo que tu, do bicho papão. Não, não. Fragante, né, Rob? Moçã, notícia. E adeus, a notícia é ruim, notícia boa é aqui, conteúdo de relevância. Chegando mais uma notícia. Bruna Sufistinha diz que o mercado que ela atuava precisa se reinventar, já que os cabarés não podem abrir. Isso aí é verdade, os cabarés não abrem, quem abre são as minhas. Mas quem que criar o delivery no lugar da Marmitex, vão criar Marmissex. Última notícia de hoje, chegando. Luciano Huck diz que uso de máscara é importante para se proteger do corona. Ainda bem que o corona não é um pum, viu? Que tem bufa, que nem calça jeans segura. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não saiba aqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. Ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus. Isola Olha o acoicinho de bacurinha. É bem no gelinho. Era o gelo de pouco. Alô? Alô, Sônia? Sim. Sônia, que é do departamento secreto. E a gente tá ligando a respeito de uma lavagem de dinheiro que a senhora estaria fazendo aí na sua residência. Confere. Aonde? Aqui? Sim, você e alguns outros elementos lavando dinheiro. Não, que é que não vai ser essa? Quem não sabe nem o que é isso, lavagem de dinheiro? É, por isso que eu tô ligando, dona Sônia, porque a gente queria saber por causa de uma denúncia anônima que viram a senhora com lavagem de dinheiro aí, entendeu? O que você acha de lavar de dinheiro? Lavagem de dinheiro? Não, porque ligou pra nós saber, porque esse telefone foi na casa que tinha, não sei o que, lavagem de dinheiro. Que conversa é essa? Ah... Da onde saiu essa? Saiu daí. Eu tô, inclusive, ligando pra vocês aproveitarem. Quando for fazer a lavagem de dinheiro, lave o bufante também, porque ele tá muito fadarento. Lave o senhor da sua mãe. Oi? Que eu tô afim disso não. E pode ligar e dar isso com essa conversa. Ah, como? Que eu não quero saber não. Seu porra. Ah, quanto? Responte comigo não. Respeito você que me respeita. Ah... Que você vem com essa conversa mágica pra mim. Eu não estou, eu não liguei pra você, eu não liguei. Vocês que me ligaram pra ti, me insultando com essa conversa de dinheiro. Pois então, você, você é o que deve fazer de me respeitar. Ah, e não me liguei mais pra cá não, por favor. Que eu vou procurar o endereço e vou dar pra cá por isso. Vai lá, vai, deu dinheiro. Vai lá, vai o c**** de sua mãe. Tá escutinho. Misericórdia. A hora do moção. O fenômeno está do hora. Zap, zap do moção. Chama, chama, chama. Lembrando, se inscreva lá no meu canal do YouTube. Minha potência é Moção ao Vivo. Moção ao Vivo, você vai lá, se inscreve. Ativa o sininho. Toda vida que tiver. E vídeo novo toda semana, você resta. Comenta lá que eu estou lendo a fuleraia todinha. Moção ao Vivo, se inscreve lá no meu canal do YouTube. E no Instagram, está estourado, feito plástico bolha. Assim, bora pra lá. Moção ao Vivo, também é meu Instagram. E agora vem aí, chegando. Pergunta, pergunta. Vai, assim. Moção, meu patrão. Aqui é Henrique de Caicó, no Rio Grande do Norte. Manda um alô pra mim aí. Um abraço pra você, Moção. Você é caceteiro. Um abraço, minha potência. Ele quer o pingue fino que catou as lendas da barba de Bruno Gaiasso. Moção, ele fala que a sogra dele é muito teimosa e fica querendo o tempo todo visitar eles. Ai, Maria. Ai, tua sogra. Não é aglomeração, não. Mas é bom evitar, viu? Bom dia, Moção. Aqui é a Juliana de Osasco. Beijo. Beijo, Juju. Sua príncipa, fenômeno misteriosa, quartuda, patrimônio desenvolvido. Moção, ela disse que as pessoas que estão devendo a ela não estão aparecendo de jeito nenhum pra pagar. Ah, é porque esse povo aí tá mais sumido que nota fiscal na 25 de março. No Brasil, é só moção. Picadinha, comoção. Trama, trama, viva agora. Ei, já brincaram tanto com o coração da minha prima Tica Sarreira que o coração dela já tá disponível na Play Store. Tô muito fuleirante. Ei, falando nisso, eu vou tomar meu cafezinho maratá. Dá coragem. Se amanhã se bem o dia disposto, a gente tá meio assim, da cadeia, da baixa, derrubada. Toma o cafezinho maratá natural. É o que o povo chama de cofre termogênico, né? Isso, Mara. Antes do treino, antes do trabalho, pra dar assim atividade. Café maratá, linha mais completa. Grão selecionado por isso. É o melhor cultivo, é a melhor produção, é o melhor café. Não invente, não. Café é maratá. Maratá. O melhor. Tem tradicional superior descafainado pro seu gosto. Pro seu dia a dia. Tem que ter hora do café vir maratá. O melhor café que é! Eu vou lhe cantar com o Suelo. Oh, o Eno. Dizou que ela foi solteada pra assistir um filme. Oh, não. Isso, mas é um filme de scones, né? Ah, ele é, ele é. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oi. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Com o Consuelo. Quem gosta ali? Aqui do cinema. Consuelo que tá falando? Isso. Tudo bem, Consuelo. Ligue aí, o que o senhor manda? Consuelo, aqui é do Cine Rex. Você foi solteada com quatro convites pra vir assistir os nossos filmes aqui no cinema. Hum, quais são as opções de filme? A gente tá passando agora aqui, estreando a tartaruguinha lésbica. Hum. Meu momento favorito. Hum. E meu pônei, meu love. Hum. Qual desses você vai escolher? Pode ser lá na hora. Não, tem que escolher agora pra gente já reservar, entendeu? Ah, eu sei, entendi. Sim, tá passando. Tem outro filme que eu esqueci de ver, que é a Anal Conda. Tem um filme de cobra, que é uma monstra. Sabe aí que um negocinho? Então põe aí a Anaconda. Eu vou assistir a Anaconda, que eu gosto. Agora, Consuelo, pra não ter moralidade lá dentro do cinema, você só pode entrar pro Anaconda se for com o véio. Porque aí ele não tem perigo de fazer nada, entendeu? É, só se eu fosse te levar. Porque assim, tu tá com a cara de que passou a noite na esborrinha. Ah, eu tô lá. Esborrinha não. Eu sei que eu sou um homem. Tu tá ouvindo? Tu é o quê, menino? Homem. Não ofenda a classe. Seu gay nojento. Seu p*** do c***. Tu não tem um fim de respeito. Como é que um cabra gay, safado, coceirento, não tem vergonha de amanhecer o dia coçando a b*** e ligando pras casalheias. Você agora vai matar sua coceira no c***. Eu vou disputar o nome do filme que eu disse. Nós estamos ouvindo você aqui direito. Seu telefone tá aqui gravado, viu, seu infeliz? P*** do c***. Presta atenção. Presta atenção no que vai acontecer com você, viu? Mas foi Consuelo que me ligou. É o que ligou pra você o quê, rapaz? Ninguém ligou daqui pra você, rapaz? Ligou. Que confessa é essa, rapaz? Você fala embaixo, viu? Fala embaixo você, seu f***. E o filme? É o filme, hein? É o filme nada, gente. Me crê com o anjo. É o rádio, tá? Pense numa pegada de ar, ministro. É, acabou aqui. Continua lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Acabou-se! E a mão, tá? Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai. A hora do Moção. Moção. Oferecimento. Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express. Pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se viver, não dirija. Moção. Aí dentro. Lá, 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 lá. O samba está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começou a fuleagem. O que é perigo de agora não saia nem por 100 uma qualquer. Eu quero ver o estrago. Eita. Eita, pra cair o cabelo. A partir de agora a maior audiência do Rádio Brasileiro não saia. Porque já já tem participação. Tem várias pegadinhas no programa. O programa de hoje tá só o milho da pipoca. Abalou. É pra você ficar mais alegre que mosquito em pereba de canela de menino. Pense. E você pode mandar mensagem. Ou seja, eu mando elogio. Você participa do quadro. Você faz aí pergunta no Moção. Responde. Você reclama no Procon do Moção. Mande agora uma gravação aqui no meu zap. É o 85DDD. 9984-6969. Zap Zap do Moção. Ei, mande pra cá, São Alô, minhas potência grávida. E agora mande aqui, sua príncipa, no meu zap. E agora que eu tô esperando aqui no 85DDD. 9984-6969. Vamos ver aqui os alô que tão chegando. Vai, chama. Aqui é o Duda de Pernambuco de Imbaúba, Moção. Trabalho aqui no 95 de Março, aqui na obra. Sou pintor, Moção. Chama, papai. Chama na grande, Moção. Chama, minha potência. É o mundo todo ligado aqui na coleragem. Ele é administrador do grupo. Já fiz questão. Hoje eu faço miojo. O homem tá na obra. Você deve comer um feijão bem pouquinho. Fala, Moção. Fala, Moção. Arrocha, Moção. Manda um olé aí pra governador Luiz Rocha, Maranhão. Olé. Olé, olé, meu. Um abraço, sua príncipa. Ela, que é o óleo que lubrificou o armador de rede da rainha Elisabeth. Ele vê a dela e fica... É, rangino. Ela é o óleozinho que tirou esse rangido. Ó, corra linda. Manda um alô aqui pra galera da Feira do Rangel e João Pessoa. Vamos embora, potência. Aqui quem fala é Edivaldo. Para Edivaldo, potência, todos. Feira do Rangel, o Brasil inteiro aqui com a gente. Ele que tá mais na moda que o meme do caixão. Ah, não. Aqui é o Stéfani. Beijos. Cheiro, Stéfani. Absoluta. Vendeu o CrossFox. Hoje está aí mais braba que chinês. Dá 25 de março quando a gente pede desconto. Não, não. Pense. Aqui é Leonardo Leopoldina. Manda um alô aí pra Natália Pato Roco. A bicha é bruta, hein? Um abraço. Empurro burro, negada. Empurro burro, negada. Obrigado, Brasil todo. Girando um abraço aí pra você e pra ela também. A mulher que é a rúcula que definiu o abdômen de Bruna Marquesini. Alô, missão. Aqui quem tá falando é a Cíntia, do Rio de Janeiro. Manda um beijo pra mim. Eu assisto você toda hora, todo dia. Você que tá salvando a minha quarentena, hein? Ai, linda. Cíntia, um cheiro bem grande pra você. Um cheiro, um queijo, uma corda caranguejo. A mulher mais difícil que a letra das músicas de Djavan. Pense. Gera na panturrilha, sua príncipa. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção. Notícias. Que liga, notícia ruim e quarentena boa. É com bom humor, notícia boa pra você. Agora, chegando. Diretor da Globo diz que não sabe apontar quantas estrelas tem no Projac. É, no Projac, eu não sei, não. Mas no céu, se esse diretor apontar, vai nascer uma ruma de berruga no dedo dele, né? Eu vou. Aponta pro céu aí pra ver se não nasce berruga na cabeça do teu dedo, não é, não? Mais uma notícia chegando. André Marques fala da fome que sente na hora do programa. Dizem que ele come mais que piriguete quando abre frigobar do motel. Ah, Maria, é a fome do sem-terra, pês? Procon do Moção. Alô, minhas potências, mande sua reclamação, eu respondo na hora. Mande pra cá, sua príncipa tem reclamação, qual é a bronca? Mande no meu zap agora, tô esperando aqui. Grave aí, é 85... Vamos ver agora os áudios que tão chegando, chama. Oi, Moção, aqui é a Fabiana, de Maceió, Alagoas. Moção, eu não sei mais o que que eu faço. Meu namorado, toda vez que toma banho, ele sempre veste a mesma cueca. Ixi, mas... Às vezes ele faz só cheirar pra ver se dá pra usar pelo avesso. Tá entendendo só, príncipa? Mas aproveita e manda ele usar essa cueca como máscara, que eu não encosta um coroca perto desse nojento, viu? Pense. Que tomar banho e usar a mesma cueca, é pior que voltar pra ex. Né, não? O que é, Dilson? Libaê, cidade aqui da Paraíba. Meu querido, eu ando mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança. O que é que eu faço pra me achar, Moção? Me dê um conselho de grande sabedoria. Forte abraço. Patiça, se tu tá mais perdido do que cachorro em mudança, quer se encontrar, faz o seguinte, é fácil. Pede dinheiro emprestado com uma agiota. Aí cê pode se perder o quanto quiser. Mas ele lhe acha. Eita, filha. Eita, pra cair o cabelo. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram. Arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Eu vou capar apartada. Ela viu, viu, sonda, seu marido é apartada, né? Atualmente, dono. Homem. Alô. Alô, Elisabeth? É. Você é o que, Gilabato? Sou esposo dele. Ah, então é com a senhora mesmo. Elisabeth é o seguinte, é porque tem um homem aqui, não sabe? Aí ele tá muito doido querendo falar com a senhora. Ele tá pegaduzinho aqui. Agora ele é mudo, sabe? Como é o nome dele, hein? Ele falou aqui. Ô, Pierre, ô, Juarez. Eu não tô lembrado que ele falou baixo. Agora, ó, fala aqui com ele, que ele tá aqui, ó. Eu vou botar aqui na boca dele. Ele vai falar com a Elisabeth. Oi. 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 Quem é você? Como é seu nome? Quem é você? Ô, ô, Elisabeth. Eu posso saber, descobrir quem é? Sei não. Sei quem é, não. Ô, e agora, hein? Ele não sabe de onde é que ele vem, não? Pergunta a ela aqui, você diz. Falei, meu Deus. Ele tá dizendo aqui que o nome verdadeiro da senhora é Apartada. É o quê? Eu disse que teu nome é Apartada. Não. Apartada? Que vergonha que acaba, essa vergonha que tá falando. Ô, meu senhor, me respeite, viu? Como foi que cê falou aí? Eu disse pra senhora me respeitar. Cê falou o quê? Repita aí de novo o que que cê falou. Não, não disse nada não. Foi a senhora que ligou pra mim. Quem foi que ligou pra você? Quem é você que tá falando? Eu só queria saber se a Apartada tá aí. Se o quê? Se a Apartada tá aí com a Elisabeth, né? Vai se f***, porra, que ser vergonha, bandido. Ela só anda Apartada do marido, né? Não respeite o cabalete sem vergonha. Vai se f***, seu cu. Obrigado pelo seu. A Apartada, me suave o meu filho esse mundo. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Moção Responde. Ei, mande sua pergunta pra cá, eu respondo na hora. Mande aqui no meu zap. Eu tô esperando, tô com ele na mão aqui. Mande aí pra eu responder pra todo o Brasil. Uma banda da Shax Lovato a responder. O DDD é 85-9984-6969. Anotou aí? Pronto. Chama no 69. Vai, chama, chama. Aê, Moção, chama. Chama a minha potência. Moção, aqui quem fala é Fabrício. Moção, me responde uma coisa. Eu tenho essa dúvida desde pequeno. Eu nasci na Paraíba, me criei na Bahia e hoje moro em Santa Catarina. E aí, minha potência, eu sou o que mesmo? Me diga, me tira essa dúvida. Macho, você deve ser cigano, né? Porque não para em canto nenhum. Tu anda mais que a notícia ruim. Nem o coroner pega esse homem, né? Moção, me responde. Por que a mulher, com o passar do tempo, cria tanta barriga e o homem não? É porque a mulher é engravida, né, filha? Aí vai crescendo. Você acha que aquilo é velho? Mas o homem cresce o burro também. É que eles ficam grávidos de elefante. Elefante? Pode ver que tem sempre uma trombazinha pendurada. Já tá lento, meu querido. Moção, notícia. Mais informação, notícia de qualidade pra você. É que é bom! Ludmilla fala que as pessoas aumentam muito as coisas quando o assunto é amor. Eu também acho. Oi, a gente não pode nem falar 96 vezes por dia na mesma pessoa que o povo já diz que tu tá apaixonado. Última notícia de hoje chegando! Sandy diz que quando beija, gosta de botar a mão na nuca do marido. Pois eu, quando beijo, eu boto a mão pro céu. Porque é um milagre. Chau, au, 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 mução. Pegadinha, tu não sou. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não saiba aqui, não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fica e ajuda a saúde de todo mundo. Porque saúde, em primeiro lugar, é hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo, pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar! Todo mundo contando com você! Coronavírus! Isola! Oi, não para, não para. Mais uma pegadinha. Eu vou ligar agora. É o seguinte. Ah. Ela, ela, ela é o seguinte, ela tá com um bucho muito grande, aí chamam ela de ameba. Vou dizer que ela, ela me chamou pra ir na casa dela fazer uma filmagem. Exatamente. Negócio de escândido, sabe? Exatamente. Alô? Oi, dona Luédia, tudo bom? Tudo bom. É dona Luédia? É. Ô, dona Luédia, é porque a senhora me chamou no zap zap, aí eu não pude responder. Eu tava muito preocupado, sabe? Aí eu tô retornando agora. Era o quê, hein? Não, e eu não mandei, e eu não mandei arrecadar esse arrecadão. Não, dona Luédia, é porque a senhora não mandou arrecadar. E aí, que queria fazer uma filmagem comigo, só eu e a senhora? Não. Só nós dois, né? Aí eu fiquei me assinto que a senhora é casada, né? E o senhor também é esposa da RIM, né? Não. Mas foi a senhora que ligou pra mim, hein? Não, mas eu não liguei pra, eu não liguei pra troço. Eu sei que eu tenho precisão ligar pra vida uma égua de ninguém. Ah, pois é, se não é pra bater da égua. Fica p***a, é isso? Homem, 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 homem. Ah, velho. Oi, Nano. Alô. Alô, quem é? Você quer falar com quem, meu amor? Ô, minha moça, come aí a ameba, por favor. Pois tá mesmo sem da sua p***a, via no p***a da sua mãe, seu c***a. E a ameba, tá onde? A ameba é um p***a no teu c***a, viado. Ah, respeito, viu? Respeito é bom, conserva os negros e uma p***a no teu c***a, bem dura. Ah, eu sou um trabalhador, me respeito, viu? E conversei a tua mulher, vai lá que tu tá nesse telefone aí, a tu e o negão c***a da mulher, homem. Tu também parece que tem um buchão danado igual ameba. Vai dar teu c***a, viado. Aí procurou o que fazer. Filho de p***a, viado safado. Tu também come barro? Não, 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 não. A hora do moção. O fenômeno está do hora. Zap, zap do moção. Chama! Chama! Lembrando, se inscreva no meu canal do YouTube. Toda semana tem vídeo novo, cê comenta, eu fico lendo a fuleiragem monstra. Moção ao vivo. Se inscreva lá. Ativa o sininho. Manda pros amigos, pras amigas, aquela fuleiragem, um moído, medonha, pra todo mundo ficar sabendo em tempo de quarentena. Moção ao vivo. Siga lá. Tô vendo aí, sei lá. Vai lá, agora, YouTube. Moção ao vivo. Seguindo, ativa o sininho. Quando entrar vídeo, tu recebe. É muito ótimo demais, minha galera. E siga lá, minhas potência, e agora tem pergunta chegando. Alô, Moção. Aqui é Roberto de Alagoas. Manda um abraço para os caceteiros da Universidade Federal de Alagoas, Moção. Abraço os caceteiros da Universidade Federal de Alagoas. Obrigado pela audiência. Pense noas potência psicológica. Ai, Moção, ele tá dizendo aqui que não sabe mais o que faz porque vive cansado. Não, se tu tá cansado, tu tem que, assim, pra tu ficar forte, desarnado, tu tem que fazer uma gemada de ovo de dinossauro. Oi, Moção, sou barradera da Paraíba. Prada na Paraíba. Cheiro, sou a príncipa da Paraíba. Ela que é linda, até com conjunto de vinte. Moção, ela tá dizendo aqui que já gastou os seiscentos, os cobradores vão bater na porta da casa dela, o marido dela deixou ela pra ficar com outro e o filho dela engravidou a namorada. Ai, Maria, mulher, tu tá com mais problema que livro de matemática. Alô, Moção, tudo bem? Aqui quem tá falando é Oswaldo Neto, do curso de medicina da UFGD. Manda um abraço aqui pro pessoal de Dourados, Mato Grosso do Sul, Moção. Bora, minha potência, Dourados, tão só a joia. Um abraço pra todos da Universidade de Faculdade de Medicina. Eu que parei minha faculdade de medicina, faltando dezoito anos pra terminar ela. Ele disse que a faculdade não tá dando dinheiro, ele queria um aplicativo pra ganhar muito dinheiro. Boa, uma boa dica de aplicativo, potência, pra você ganhar dinheiro, doutor. É só fazer um aplicativo, que ele é um GPS. Tá entendendo? GPS igual o Waze? Não, é um GPS que encontra chinelo de bebo em fim de festa. Pensa. Ô, o GPS perdido é chinelo de bebo, não é não. Moção, aqui é a Glaucia, aqui do Tucuruvi. Oi, Glaucia. Você é a fiquinha vermelha que curou o mal-olhado da filha do Príncipe William. Isso, Príncipe. Moção, ajuda ela. Ela disse que é um doce de pessoa, mas não consegue arrumar namorado. Ah, Maria, mulher mais doce que colônia da Jequiqui. Mas é o seguinte, você não arruma namorado porque você só tá indo atrás de diabético. Tá entendendo? É que doce. Cara, sua príncipe. O Brasil é só moção. Bicadinha do Moção. Bill Gates pode até ser bilionário, mas ele nunca vai ter a alegria de tirar o nome do S.P.C. Alegria é bom, senhor, não é não. Depois desse, eu vou até tomar um cafézinho maratá, que é o que eu me alego de verdade. Cafézinho maratá, esse eu já tomo há muitos anos lá em Cresenta Maratá. A melhor linha é pra você que gosta de um café superior, tradicional, descafeinado, granulado, embalado a vácuo. Escolhe o jeito que você gosta. No intervalo, assim, do trabalho, um cafezinho. Depois do almoço, um cafezinho. Cafezinho faz parte do dia a dia da família, do profissional. Enquanto é com os amigos que tomam um cafezinho, amanhece com aquele cheirinho, disposto a café maratá. É da família toda. Maratá é o melhor café que é! Eu vou lhe dar agora, vou lhe dar agora pra Francisca, eu vou falar sobre os vícios dela. Ela é fuma e eu vou dizer que ela tem outro vício. Ela é muito viçona. A gente descobriu que ela tem outro vício, é muito sábado. É sem decência, ministro. Tá em rádia. Homem, homem. Alô? É a Francisca? É. Dona Francisca, a gente é aqui da AVI, que é a Associação dos A-Viciados. E a gente fez um levantamento, né? Um mapeamento dos viciados em todo o Brasil e descobriu que a senhora tem um vício, não é isso? O único vício que eu tenho é fumo. A senhora leva fumo. Mas a senhora pode dizer, assim, falar abertamente sobre o seu vício? Tô, podendo falar. O único vício que eu tenho é fumar cigarro. É, pô, gente, Francisca, o vício que você tem é outro. Meu amigo, eu não tenho vício nenhum, não, tá bom? Francisca, eu achava melhor conversar com seus pais, né? Porque você começou a me tratar assim um pouco mal, tá entendendo? Ah, tá. Porque você tá dizendo que eu tenho um vício e um vício que eu não tenho vício nenhum. Pelo amor de Deus, cara. É, porque aqui tá dizendo o levantamento dos vícios. A senhora, assim, é viciada em peidar na frente dos outros. Eu, em peidar em cima, eu pego em cima do arroia. Viu, em cima do arroia, eu pego e grito. É, porque eu sei que tem um reitão de tem peida com facilidade. Vai lá tomar no c... Perdona? Esse vício aí é também. É que nem eu. Nossa, tá o tal. Ela tá avissando. A senhora mais doida, né? Viciada e solta a bucha. Alô. Opa, tudo bom? Eu vou dar parte de você agora. Passa isso não, se eu perco meu emprego, meu amigo. Problema seu. Você deixa de ligar pra cara dos outros. Meu amigo c... Que agora eu vou denunciar, porra. Eu vou denunciar que tu é francisco e tá fazendo voz de homem, né, perdona. Vou dar parte agora. Qual é a parte que vai dar do bifinho que a pinta? E nos toma lá noinaim? Tô... Ih! O cheque, tome pé! É bem reduzido. Vai, 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 vai. É, pegada de amostum. Pé fã, Brené continua no chante. Por aqui é um pé, é um... É um o shot. É a moch... Pegada de amostum. A Hora do Moção Oferecimento Para um dia a dia mais especial Maratá, o melhor que há Ceará Express Pra mandar e chegar, chegou Idose de parceria Pitu Acesse o Instagram da Pitu E apoie os bares e restaurantes do seu bairro Se viver, não dirija Moção, aí dentro Lá, 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 lá Moção está no ar A puleagem vai começar Lá, 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 lá Com alegria no coração Eu tô ligado na hora do Moção Oh! Bota pra deixar que a medida é toda Começando a partir de agora O cara não saia, nem pulseio É qualquer do programa altamente marromeno E eu quero o real estrago Olha, menino, o estrago Começando na maior audiência do Brasil E você pode participar também Já já o programa lotado de pegadinha Eu vou ligar O povo bruxo Ainda hoje O quê? Ainda hoje Tem Moção Responde Faça a sua pergunta também Reclame no Procon do Moção Tem Moção Notícia Pra você ficar bem informado E tem alô do Zap Um alô sobe medida pra você Manda aí seu áudio aqui no 85DDD 9984-6969 E agora começando Vem aí chegando Zap Zap do Moção É demais É com todo o gás, catraia É com toda alfórica aqui É aqui com força E chegando o Zé Lugiu Vamos ver agora quem mandou o Zé Lugiu Depressão Vixe Manda um alô pra Caicó Pra Zona Regalado Que eu lhe escuto todo dia Já tô na escuta de As pegadinhas do Moção É uma treva Chama a minha potência Estrena Rainha do Ciridó Ela que é administrador do grupo Sorriso no rosto E maldade na mente Oi Moção Aqui é a Anai da Vila São Cosmo Que somos do interior de Santa Quitéria Manda um alô aí pra nós A Anai e meu esposo Aribelto Cheira o sorriso Abração pro maridão e pra ela A mulher que pula mais que regueiro Ouvindo o Bob Marris Eita E ela fala do lado de uma bomba relógio né É Só contando Pense num pipoco Mussão aqui é babuíno de Campina Grande Manda um alô aqui pra galera de Campina Grande Valeu Mussão Bora Campina, bora babu Cá de babu, babu, babu Bora babuíno Ele que é administrador do grupo Já roubei o troco do pão Boa noite Moção Manda um alô aqui pra Renata de Cacoal, Rondônia Chama na grande papai Chama Renata Pera que é o shampoo de camomila Que aloirou os cabelos de sangue É Mussão Mande um abraço aqui pra mim garoto João Paulo Fossa aqui de Açailândia Maranhão Exatamente estou falando aqui de Vila Nova do Martírio garoto Mande um abraço pro Francisco Mais conhecido com o Valnor Nunca foi corno esse menino Querar, hein Olha aí Com a presença da Açailândia Obrigado que eu disse Ele que é o homem mais certo Que menstruação de freira Não erra não Tchau, uau, 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 uau Mussão O fenômeno está no ar Mussão Notícias Informação de qualidade Você encontra no Mussão Notícias Chegando Ô, Rodrigo Hilbert fala dos erros dos homens É, três coisas que os homens nunca acertam, Catraia Quais são? Aniversário de casamento Ponto G E vaso sanitário Mais uma Universidade de Nova York Mostra que o homem não aprende com seus erros É verdade Tá aí Fábio Júnior Que já casou sete vezes Mussão Responde Mande-se uma pergunta pra cá Que eu respondo Manda aqui Grava agora aí Grava aí pra mim no meu zap É o 85DDD 9984-6969 Vamos ver as perguntas Que estão chegando Chama Mussão, boa tarde Aqui é Luciano De Natal Rio Grande do Norte A mãe de um amigo meu Botou o nome dele de Abronô O que você acha desse nome? Abronô Abronô É um nome bom pra porteiro Porque ele já deixa o portão aberto Bem ligeirinho, né? Os moradores Dão maior valor O porteiro Abronô Agora o melhor com o nome desse É porque ele nunca vai sofrer De prisão de ventre Porque o nó dele Vai tá sempre aberto Entendeu? É o Abronô É o Zoreia do meu vizinho Que inventa de tocar violão Meia noite Pô, Mussão, fala pra ele Meia noite é hora da gente Tá dormindo com criança Minha casa é conjugada Parede com parede Pô, eu não sou obrigada Sua príncipa Ganha dinheiro com isso Ó, e monte um bar Aí na sua casa E deixe seu vizinho Tocando a noite todinha Aí cê cobra Covertisco Dos clientes E fica com dinheiro Pra você Não é não? E o monte Se ele tocar ruim No instante o povo Vai embora Ele deixa dormir Mussão Tem um amigo meu Que anda muito preocupado Não sabe o que fazer Porque toda vez Que chega em casa Um ladrão Pula o muro E o mais estranho O ladrão Quando pula Pula o muro nu Lígia, cê tá tão triste Potência Não se preocupe não Esse aí é o ladrão À javer Ao contrário Não sabe? Ao invés de roubar Ele entra na casa Da vítima E deixa tudo Que ele tem Inclusive Vai roupa Ele deixa lá também É por isso Que o pobre Sai pelado Ele é o famoso Robin nude A hora do muçã Pega a vinha Do muçã Precisa Você transportar medicamentos E materiais hospitalares No Ceará No Ceará e Nordeste Não perca tempo A transportadora Ceará Express É a solução Rapidez e confiança No transporte de encomendas É com a Ceará Express Siga a gente no Instagram Arroba Ceará Express Ofereço o orçamento Pelo nosso zap GDD 859-8121-0039 Ceará Express Pra mandar e chegar Chegou Opa É o seguinte Eu vou lhe dar pra Tio Mar Ela tem a cara De um carro Véio Vinha lá Com a bocônia De Coringa Aí botaram o nome dela Caforinga Caforinga Eu vou Brasileiro Brasileiro Tão lascado Nós direitos É Dilma É Dilma A gente é aqui da Bovespa E a gente é analisando A quantidade de gastos Que o brasileiro Tem hoje em dia Fazendo muita parcela Se endividando demais E dando calote Nas suas dívidas Não sei se você Tá me entendendo Sim, eu sei Eu tô dizendo Mas quem é que tá falando, hein? Quem tá falando com você É Dmitri Mas eu queria saber A sua opinião É Outras pessoas Podem até ser mesmo Assim por vaidade Porque não valoriza Né? Muitos compram demais Eu acho assim Porque Como é que diz Não sabe Se organizar Por exemplo Ganha Como é que eu Eu vou dar um exemplo Por exemplo Eu ganho cem reais Aí vou gastar duzento Como é que eu vou pagar? Não é? Mas tá devendo, né? Pois é Eu acho Seja assim Minha opinião Ah, é isso aí mesmo Você aceitou, viu? Agora Eu fiquei só me assim Porque eu não sei Se eu agradeço A você Ou o seu apelido Não Tem apelido, não Pois tem aqui Várias compras Que você fez Um no nome de Deu maior E outras Muito maiores No nome de Cafuringa Não é tu, né? Não, não tem nada não Ei, deixa que eu vou chamar Uma pessoa bem especial Pra falar com você, viu? É chucha, é? Que é pra ouvir Ué, Roberto Carlos Que é pra ouvir Esses pronomes Tão lindos Que você tá citando, viu? O que é pronome, hein? Vai caçar o que fazer Vagabundo Ah Tu tá atrás da O viado Vai achar uma Durar aí por aí, bicho Deu em cima de mim Não que eu sou casado, viu? Pois não parece não Você ser casado Você parece que é um viado Corno de ser vergonha Vagabundo Que tá coringa, hein? Eita, meu filho Tu dá vontade De queimar a ruela? Você pode vir pra aqui Que aqui tem um cabra Quente corador de ruela Ele vai torar a sua E você para de passar Trota na mesma hora Vagabundo de ser vergonha Vagabundo Vagabundo de ser vergonha Vagabundo 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 Eu tô ligado No programa do Moção O fenômeno está no hora Procon do Moção É hora de reclamação Cê tem bronca pra resolver? Mande pra cá que eu resolvo Grava aí sua bronca Qual é? 85-DB-D 9984-6969 Acunha? O que dificulta a minha vida É falta de sexo Tá difícil, viu? Meu marido não tá querendo namorar E tá me dificultando muito a minha vida Sem isso Como é que fica as coisas? Pelo barulho dos bichos aí A gente nota que cê que tá mesmo É matando cachorro a grito, viu? Cachorro não para de latir aí Agora pela sua voz A gente nota que cê que tá mais seca Que pinico de cego Pense Ricardo aqui de União dos Palmares Eu queria saber o que é que eu faço Pra minha mulher amassar Ela é muito braba Só vive DPM parece Apanha de manhã, de tarde e de noite Vive todo doído DPM? Olha, DPM O nome da cidade devia mudar De União dos Palmares Pra União das Palmadas Não é porque cê tá Cê tá apanhando demais Agora Se sua mulher só vive de PM Eu disse de PM, né? Então deve ser Porque cê é muito bandido, viu? Mas Sua mulher não é braba, não Ela só incorpora o cão Quando tá com raiva Pense Não são notícias Mãe notícia Chegando informação de qualidade Para mudar a sua vida Olha essa notícia aqui Ana Maria Braga Conta da época em que gostava De perfume doce Ixi Ela usava uns perfumes Tão doces Que até as formigas Da cozinha dela Morreram de diabetes Ixi Caqueca monstro Mais uma, catreia Grazi, massa fera Revela o que mais lhe irrita Olha, o que mais me irrita É o chuveiro lá de casa Que ele só tem duas opções Ou é queimadura de terceiro grau Ou é nadar pelado no polo norte Chama, chama, chama Daqui a pouquinho tem pegadinha Tem muito mais Não sai daqui não Oi, mas eu tenho um recado pra você Da Pitu Recado importante Esse período que a gente tá passando A Pitu tem um recado pra toda a nossa Nação Pituzeira Afinal, mais do que nunca Agora, nesse momento A gente tem que ter moderação Quem pode sair Tem que trabalhar Vá Quem pode trabalhar de casa Fica e ajuda a saúde De todo mundo Porque saúde em primeiro lugar É hora de marcar o que Com sua turma Marca aí Com a negada Pra conversar pro vídeo Pra bater foto Pra postar foto Com quem você gosta Nas redes sociais Matar saudade Com a ligação E se cuidar Em primeiro lugar Não se esqueça De lavar bem as mãos Com água e sabão Ou usar álcool em gel Se a gente se cuidar Isso tudo vai passar E depois O reencontro Vai ser no bar Todo mundo contando Com você Coronavírus Isola Agora pra Mônica Eu vou dizer Que ela Ela pediu Que eu transe a pessoa Amada de volta E eu já estou Com a pessoa amada Aqui Exatamente Diz que ela pega Quando diz que ela é A cara desse bebinho Que é o Chico Bondelo Que será Pelo nome Deve ser muito Fundo Home 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 Boa tarde Opa Mônica Tudo bom? Diga aí O que você deseja Meu amor É Mônica Que eu queria dar uma palavrinha Você está desocupada É Diga É tô Por quê? Ei Mônica O negócio Que você pediu Vai dar certo Que negócio? Vai trazer aquela pessoa lá Sabe Vai dar certo Que pessoa Eu prometi trazer 48 horas úteis E tô trazendo Menos do que isso Úte Não sei nem que é esse Eu não sei nem que é esse Ai se você Tomar um banho de pipoca Com pétalas de flores Ele volta bem ligeirinho Você quer? Não, não, não De jeito nenhum De jeito nenhum Nem quero Por favor Por favor A pessoa que eu amo Tá debaixo do chão Como é que vai voltar? Não, mas nem ele não A pessoa que o senhor pediu Pra voltar Foi Chico Banguelo Aquele bebinho Aí da sua rua Que que não é? Que pai de pipoca Eu não vou ligar de novo não Vou ligar Liga, 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 liga Pegou Diga com força Tu não tem o que fazer não, vadio É pra dizer que Chico Banguelo voltou Já tá aí na frente da casa dela Que, Tino Liga pra tua mãe, fresco Ou pra tua mulher Pra tua filha não Deixe respeitar a tua filha Acho que nem Filha que eu tenho Deve ser um frango Bota a cloaca pra cá A hora do moção O fenômeno está do hora Zap, zap do moção Chama 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 E agora é hora de alô Chega lá Fala moção Que é o Idemar de Campo Grande Mato Grosso do Sul Mandando um abraço aí Fala aí, Carniça É nóis O quê? É temor aí, Carniça Carniça Chama aí Tem mais moral Que dona de casa Quando passa pano no chão Pensa Jogou bonito E o extra ninguém Moção Fulnerage Boa noite Aqui é Reginaldo Carvalho E o Telezinha No Piauí Curtindo aqui Pela Clube FM 99.1 A fulnerage do moção Um abraço pra todo nós Aqui ligado No Piauí no Brasil e no mundo Reginaldo Carvalho Reginaldo, meu português Interesina No Piauí Briga pela audiência O homem mais pesado Que sono de surdo Isso Dama Moção Beijo Manda um beijo aqui pra minha amiga Rai Aqui da Max Food Valeu Rai, isso é perigoso Rai tu Não, Rai tu Que eu tô cansado Rai te lascar O cheiro Ela que é toda Trabalhada no inox A mulher que tá mais feliz Que teste De gravidez negativo Pensa Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Eu digo Chama, chama Que emoção Manda um bom dia aí Pra galera do Senhor do Bonfim na Bahia Para Ítalo e para o Senhor Ronaldo As potências Uns caminhões carregados de alegria Para a minha potência Homem que nunca fumou Obrigado pela audiência Ele que é mais liso que churrasco de Barbie Potência Homem que sustenta a onça com bombom de alcatra No Brasil É só moção Picadinha Com moção Não trate como rapadura Quem te trata como farinha seca Tomar um cafezinho Tomar um maratá Eu boto as vezes Pego a rapadura daquela pedra Boto dentro assim Rapaz, bom demais Café maratá É o melhor café que há Esse é o dovalor Se amanhece o dia Aquele cheirinho de café em casa Chega a dar ânimo Pra você ir trabalhar Dá força Tá com frio Toma um cafezinho Tá enfadado Toma um cafezinho Maratá Na hora do intervalo Depois das refeições Maratá Faz parte do dia a dia Da família Tem a melhor linha Leve pra casa Escolha o seu melhor Leve pra casa Maratá O melhor café que é Eu vou ligar pra Cris Cris Tô aqui com o bacalhau Bacalhau Se ela pegar Pegar Bacalhau Alô Alô, é Cris? Uhum Oi, Cris Seu nome tá aqui No elenco do teatro Que você não queria fazer o ensaio Com a gente, né? Não Por que que meu nome tá aí? Porque você não se inscreveu Pra participar do papel? Eu nunca me inscrevi Nem nada, meu amor Ah, isso foi uma brincadeira De mau gosto Porque você botou seu nome E tomou o lugar De outra pessoa Que queria participar Olha Eu quero te dizer Tu tá falando de onde? Aqui da matriz Mas eu acho que não vai dar nem certo Viu, Cris? Porque era pra você fazer o papel De um bacalhau E aí eu acho que você não vai querer Tá, vem cá Pera aí Vem cá Fala aí, André Tá, alô? Não, eu quero falar com o bacalhau Vai, Tomariteu Fiz de rabo Ei, mãe, não é isso não, viu? Tá bom, quenga ruim, véi Vagabunda Ai, não fala isso de mãe, não Deve ser São Paulo, hein? No viado, véi Que dá o c... Hã? Dá o c... É, dá o c... É, que eu reconheço Você dá o c... Acostumado, né? Viado eu conheço Viado eu conheço, é Se ela me espelha Você é viado Virado, né? Viado, rapaz Tu também é salgado Igual bacalhau? Lindo, velho Não é salgado igual bacalhau, né? Meu filho não é viado, não Ô, moço, vem aqui Fala aqui na minha cara Pra me desbagaçar no pau Não, mas tu é mãe, bacalhau Fiz de rabo Quero saber quem é Ah, minha mãe Se eu pegar, eu mato Tu quer saber? Vai tomar no seu c... Quero saber quem é É, quem é o viado Que tá ligando aqui É caçalho que fazê-lo É, viado desse É, que tá ligando na casa Mandando os outros Caçalho que fazê-lo Vai tomar no c... Eu quero saber Quem é que tá falando É, fala o nome aí Filho da desgraça Bora? Pai, tu deixou Que tá me espulhamando Moço, tua mãe saiu Filho de rabo Tua mãe não tá aqui não Me deu c... E saiu aqui na hora Pois vem aqui em casa Se for homem Ô, meu pai do céu Se eu aparecer aí Eu piquei a bala Na tua cara, filhinho Quando tu vem aqui em casa Tu quer bacalhau? Tu liga pra casa dos outros Falando isso, filhinho Então eu vou falar outra coisa Bacalhau Vai tomar no seu c... Tira só o sal Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Oh, porro bruto Não Chata na hora A moção vai embora Chata na hora Chata na hora Filho de então Continua fulera Vila no site Vai lá, por aqui É um ca... É um beijo É um osso É a bolsa Galhau Galhau Pagalhau 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 Ah, ah, ah Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai embora Pagalhau 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 Gatulha Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.